É, então, como é que é o card game Digimon? Vamos, como é que é o card game Digimon? Vamos. Tem dois decks, os decks, cada deck na verdade são dois decks, porque tem o deck normal e o deck de Digiovus, ou Digitama, né, que são criaturas nível 2, que acho que, não sei se é o nível mais baixo, mas enfim, e eles ficam, tipo, tem um espaço no seu, no seu, na sua área, que é pros seus ovinhos, eles ficam separadinhos aqui. Né, e aí, qual é que é o lance do jogo? Né? Não sei se qual é o melhor jeito de mostrar, mas, tipo, o Digimon, o lance dele, é, quando você, tipo, embaralha as cartas e tal, não sei se a ordem é essa mesmo, mas, a sua vida, são cinco cartas de segurança, que você tem. Três, quatro, cinco. O jogo acaba quando você derruba as quatro seguranças do seu oponente e toma mais um dano. Acho que a mão é de seis, cinco cartas, eu acho. Tipo Pokémon, isso. Deixa eu ver aqui, na preparação. Um. Ahn, cinco. Tá. Papapapá, né, tá, tá, são, tá, cinco, beleza. Cinco cartas, tá. E aí, peraí, três, quatro, cinco, seis, são cinco cartas. E aí, a coisa mais interessante pra mim, aliás, eu acho as cartas bem bonitas, inclusive, o formato delas, né? Tipo, o layout das cartas, eu acho legal, lembra tipo um chip, um cartão de memória, assim, sabe? Acho bem maneiro, enfim. Ahn, e aí, assim. A coisa mais legal que eu acho desse jogo é o sistema de memória, que é o recurso desse jogo. E como funciona? Esse jogo não tem mana, ele tem memória. Eu vou começar, e digamos, ah, pô, precisava de um dadinho aqui. Ahn, qualquer coisa que dê pra eu usar de marcador. Pode ser isso aqui. Isso aqui é o quê? É tinta. É uma tinta. Um brilho de tinta. Bom, caralho, eu vou começar no zero, beleza, começa no zero. Aí, quando começa a minha partida, toda a partida, a minha primeira fase é desvirar as coisas, comprar. Você não comprar na primeira rodada, né? E aí, na primeira fase eu posso virar de graça, chocar um ovo de graça, né? E eu posso evoluir ele e tal, não sei o quê, né? Eu não tenho nenhum Dimon nível 4 na minha mão, tem. Três, na verdade. Porque pra evoluir o Dimon, ele precisa respeitar três coisas. A cor, o nível e o custo. Então, tipo, todos os ovinhos do meu deck são nível 2, isso dá pra ver. Ele é nível 2. É nível 2. Então, eu preciso de um Dimon preto e nível 3 pra evoluir esse aqui. Só que eu não tenho nenhum. Deixa eu procurar, deixa eu roubar aqui. Porque eu não tenho nenhum nível 3 na minha mão. Nível 3, tá. Que é o Tiagumon, é o Toyagumon. Esse aqui. Né? Aí, ele tem... Todo Digimon tem um custo de você baixar ele seco e um custo de você baixar evoluindo. Então, o custo de evoluir o Toymon, o Toyagumon em cima de outro, o Digimon é zero. Então, eu posso devoluir ele de graça. Então, eu posso vir aqui. Tipo, ah, vou evoluir. Na minha face, eu vou evoluir o Tiagumon em cima do... Coisa do Capurimon. Beleza. Show. Beleza. Aí, ele fica assim. Eles ficam sempre um em cima do outro. Porque... Tá vendo que tem um textinho aqui embaixo? Todo textinho de baixo da carta são habilidades que são herdadas quando você digivolve ela. Né? Então, o Capurimon é... Se esse Digimon tiver blocker, tiver habilidade de bloquear, ele fica com mais mil de IDP, que é o poder. Né? E o Tiagumon é... Toda vez que o seu oponente não atacar nenhuma vez, você compra uma carta. Né? Então, por exemplo. Aí, eu gasto zero. Né? Digamos que eu vá querer botar esse nível 4, né? Ele tem nível 2, nível 3. Agora, o nível 4. Eu tenho nível 4 na mão. Sei lá. Tenho esse Gremon aqui. Esse Gremon bolado. É tipo mutação do Magic. Eu tenho esse Gremon. O custo dele de baixar ele seco é 4. E o de baixar ele de devolvendo é 2. Então, o que eu posso fazer? O meu... Podia ter um marcador menor. Eu vou deixar eu botar esse lápis. Sei lá. Tem um lápis aqui. Vai, foda-se. Ele tá no zero, vai. Então, se o custo de desenvolver ele é 2, o que eu faço? Aqui tem o medidor de memória. Vou 1, 2, pra lá. E aí, eu boto ele em cima. Beleza. Só que, como a memória foi pro... Como a memória foi pra lá, né? Essa é a minha memória. Essa é a memória do oponente. Se a memória passa de 1 e pro oponente, meu turno acaba. E agora, o meu oponente tem 2 memórias pra fazer o que ele quiser. Caiu, eu não sou, André. Desculpa. E aí, o oponente vai começar com 2 energias pro turno dele. Então, é... Parte da estratégia é você sempre deixar o seu oponente com uma energia. Porque se você acabar o seu turno, tipo, você tá no zero, ainda é seu turno. Se você decidir acabar o turno e não gastar nada, a energia do oponente vai pra 3. Né? Então, você sempre quer gastar coisas de forma a deixar menos energia possível pro oponente. Né? E aí vai indo, né? Cada cor tem um... Tem um... Evoluiu se eu jogar um maior? Então, o lance é sempre respeitando. Nível... Nível... Cor e custo. Então, tipo, se eu tenho um nível 2 na mesa, eu não posso ir direto pro 5. Ou pro 4. Tem que ser 2, 3, 4. Sempre. Né? Então, 2, 3 e 4. Né? E aí eu tenho um... Se eu quiser pagar, tipo, eu tenho um 5. Bota um 5, né? Ó, esse Metal Greymon, ele é nível 5. Né? E aí, quanto maior o nível do Digimon, maior o DP dele, que é esse número aqui, que é o poder dele, maior vai ser, mais habilidades ele vai ter. Né? Então, esse Metal Greymon, ele... Ahn... Eu posso dar Blocker pra um outro Digimon meu, que eu tiver. Qualquer um. Né? Por quê? Por quê? Por que que Blocker é importante? Normalmente, em Digimon, quando você vai atacar, você escolhe o alvo. Ou você ataca um Digimon do seu oponente e você ataca a segurança. Né? Se eu tiver um bicho com um Blocker, eu posso botar ele pra defender. Se não, não. O ataque passa. E aí, tem a chicagem de segurança, que como funciona. Digamos que eu tenha esse bicho aqui de 6 mil na mesa. Né? Aí, ó, volta com a sua segurança. Pá, pei. 6 mil. Aí, o cara vai falar, ó, beleza, vamos revelar a primeira carta de segurança. Ah, é um... É uma option. Que é tipo uma... Um feitiço de Magic, uma magia, sei lá. Que ele tem um efeito de segurança, né? Quando tem... A carta tem um cadeadinho, Quer dizer que é um efeito que ela ativa quando ela vira com a carta de segurança. Né? O efeito é... Essa carta faz escolher até dois Digimons do oponente e desevoluir ele. Ou seja, eu pego de cima e tiro uma carta. Tiro uma carta e jogo no lixo. Né? Então, o preto é uma cor muito de tribal até onde eu vi. É bastante tribal e bastante blocker e remoção. Acho que tem bastante preto e desevoluir coisas, né? E aí você tem... Cartas com poderes especiais. Cartas sem poder nenhum. Você tem esse agumãozinho bonitinho aqui. Agumãozinho muito bonitinho. O bicho especial desse deck é o Mugen... Não, não é o Mugen Dramon. Mas tem o Mugen Dramon. Que é esse aqui. Que é nível 6 e 11 mil. Ah, e tem carta de treinador também. Que no caso aqui é o Thay. Que o treinador é uma carta que fica na sua mesa. E dá um poder especial. Tem um efeito especial. Que você usa. Mas o bicho... Ah, o bicho... Capa desse... Desse deck é o Blitz Greymon. Esse aqui. Que é o mais bonitão. É nível 7. 6. 6. Aí, deixa eu ter mais alguma coisa especial. É... O Blitz Greymon é o mais forte que tem. É o Blitz Greymon. Nesse aqui. E é isso. Aí esse deck... O lance dele é mais... É... Defesa. Comprar carta. Quando impedir o seu inimigo de... 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 Defender. Por aí vai. Aí o outro que eu comprei... É o roxo. É um starter deck roxo. Roxo é... Tem 6 cores, Dimon. É... Preto, roxo, vermelho, azul, amarelo e verde. Que são as cores dos bonecos, né? As cores do boneco do... E azul. Falei azul? Enfim. São 6 cores que tem. E elas podem vir... Sozinhas ou misturadas nas cartas. Eu gosto... Muito desse sistema de... De... Memória. Muito. Porque você nunca tá fludado... E você usa memória como elemento... Como elemento estratégico do... Do coisa. Esse é o deck roxo que eu comprei. É esse aqui. Pokémon não me atrai tanto não, Renato. Eu não... Eu não manjei muito bem ainda... Os arquétipos de cada cor do Digimon. Mas o roxo eu sei que ele mexe muito com o lixo, né? Com o cemitério. Então, por exemplo... Logo esses Digimon ovo... Que é o Pagomão... Né? Ele... O poder dele é... Quando ele morre... Né? Esse é o ovo. Limberga, obrigado pelo Sobe. Quando ele morre... Você mila duas cartas. Pá, pá. Né? E tem bastante carta que fala... Ah, quando essa carta morre e vai pro lixo... Pega a X carta de volta, né? Então tem muita coisa de mexer com o lixo. No roxo. Né? Então... Ah... Ó... Tem esse aqui. Esse Dracmon. Duracmon. Que é esse aqui. Esse aqui. Né? O poder dele é... É... Quando... Ah... Quando ele entra em jogo... Você pega uma carta roxa de custo... Ah... Uma carta roxa de opção... De custo um ou sete... E pega de volta na sua mão. Né? Ou... Deixa eu ver. Tem o Devimon. Né? Ó. Esse aqui até eu conheço. Devimon. Que é um nível quatro. O Devimon, ele tem blocker. Então ele pode defender ataque na sua memória. Mas quando você ataca com ele... Você perde dois de memória. Ele perde... Você ataca a segurança. Desculpa. Quando você ataca com ele... Você perde dois de memória. Porque ele é um nível quatro forte... E muito barato. Mas ele... É mais pra... Pra bloquear. Tem o Erigarurumon. Que é o nível cinco. Não sei se dá pra ver direitinho. Mas é o Erigarurumon. Ou o Erigarurumon. Não sei como é que é. Com esse Katakana aqui. Que é... O... No seu turno... No seu turno... É... Se tiver cinco ou mais cartas no seu lixo. Ele fica com mais dois de DP. Então ele fica com nove mil. O que pra um... Digimon nível cinco é bastante. Né? Tem o... Tem o Yamato. Que é o... É o treinador desse deck. É o Yamato. Que o poder dele é qual? Quando um Demon seu morre... Você pode... Virar esse treinador... Pra ganhar mão de memória. Né? Aí o boladão... Ah, tem esse aqui. Caralho. Esse aqui é brabo, hein? Venom Vandemon. Venom Vand... 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 Mais o... Garurumon... Kyukimon... Ah, tem o Gabumon. O Gabumon é famoso. Esse aqui é famoso. Gabumonzinho. Alô Cravo, obrigado pelo sub E aí o Dimon Kappa desse deck é o Cress Coolest Garurumon, não sei como é que eu não me disse Em inglês É o Coolest Garurumon É o Garurumon de Arbadura Dourada É esse aqui O poder dele é ter mais um de ataque na segurança Ele bate duas vezes na segurança E tem Digi Burst 2 Que é da bônus, pode Tirar duas cartas Duas cartas de baixo de evolução dele Para causar o efeito abaixo Que é jogar uma carta de custo 3 Do seu cemitério sem pagar o custo E é isso Esse é o card game de Digimon Eu joguei com Agnes Um pouquinho E achei muito divertido Achei bem divertido Agora só preciso de mais gente para jogar Eu estou fascinado com esse jogo Estou vendo direto o vídeo de gente jogando no YouTube É muito caro? É É um pouco porque é só importado Não tem português Né? Então Tipo Um desses decks que eu comprei sim Comprei em japonês Então eu paguei tipo 70 reais o deck Mas o inglês Tá 200 Tá na faixa dos 200 Comprei em japonês Então eu paguei tipo 70 reais o deck Não tem português Comprei em japonês Então eu paguei tipo 80 reais o deck E aí Então eu paguei tipo 80 reais o deck